Você está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? A gente te vê e te ouve. Oi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de Brasil. Hoje a gente vai falar sobre processos criativos, processos coletivos, dinâmicas de grupo. Nesse episódio a gente conversou com artistas que trouxeram as suas sensibilidades para a roda. Apresentaram seus trabalhos, seus processos criativos e, sobretudo, como a sensibilidade é o disparador da arte. Como a sensibilidade revela a humanidade de cada sujeito. Mas aqui especificamente interessa essa dimensão do processo. Como que é criar em sozinho? Como que é criar em grupo? Que tecnologias sociais, metodologias de colaboração existem, que apoiam essa inteligência coletiva. Como conectar as necessidades do mundo exterior e suas pautas sociais e políticas mais emergentes. Com as dinâmicas internas da subjetividade. Ou seja, as necessidades, desejos e arquétipos comportamentais desses mesmos atores sociais. Que interação desejam ter impacto no mundo. É uma frase do Picasso, acho que é, que a inspiração me pega trabalhando. Então eu também não fico só, ah, vou esperar a inspiração chegar. Tem horas que eu me coloco, assim, disso no trabalho. Que é o que eu sempre digo também, a única coisa que tá certa quando você vai experimentar alguma coisa é que vai dar errado. Se der certo é lucro. Mas vai ser no erro, no que deu errado, que você vai montar uma outra estratégia, um outro terreno, de onde você vai saltar de novo para ver se der certo. Então eu acho que a tropofagia também fala um pouco disso, né? De construir junto e de efetivamente você poder criar um novo a partir desse diálogo, desse contato e dessa comunicação. O quão importante é a gente trazer as representações e essa representatividade que significa termos as nossas histórias sendo contadas, né? Então isso é uma viga mestre nos meus trabalhos. Vocês falam muito do Gilberto Gil na antropifagia, né? E eu lembro que uma vez eu vi o Gilberto Gil fazer uma declaração. Ele tava falando do Brasil, né? E ele falava da... Era a construção épica de um povo, né? Então, e essas construções dos sentidos, elas são épicas porque elas são... Elas se desenvolvem historicamente. Desde as minhas criações de música, de performance, de texto, de narrativas poéticas, todas essas criações, a base é a espiritualidade. A espiritualidade, pra mim, é o acesso ao sagrado. O sagrado como uma expressão do ser. E durante a vivência, a gente se colocava em estados onde a gente buscava esse ser sensível. Então, a partir do momento que se faz uma fogueira, se coloca em torno dessa fogueira, pra alcançar uma sensibilidade, pra alcançar um estado X, onde a gente pudesse canalizar sons, letras, músicas, pra expor isso de uma maneira em diálogo com o mundo exterior. Então, pra mim, é a baforada das ervas secas, é o banho de ervas, é o silêncio. Isso tudo me traz esse espaço e corpo sagrado. E é o que baliza também muito dos meus trabalhos. Dentro desse espaço da arte, pra mim, tem um espaço da contradição. Tem o espaço, de novo, do erro. Tem o espaço do experimento, da relação, daquilo que só acontece com a coisa em si está em relação. Eu posso prever mil coisas sobre a minha performance e falhar em todas as previsões quando eu coloco ela em contato com as pessoas. E mudar todas as previsões se eu mudo o contexto onde eu coloquei aquela obra em contato. Ser uma artista negra, você não pode errar. Então, se jogar no campo da experimentação, é um risco duplicado. Porque você está se jogando na possibilidade, na iminência do erro. Agora, na pandemia, a gente teve que transpor esse estado cênico ritualístico, que tem luz, que tem cores, que tem música ao vivo, pra um espetáculo virtual. Então, a gente repensou todo o trabalho, trouxe uma ideia de trilogia, porque são três desertos, que é a Salaide, que é uma mãe que perde seus três filhos, uma mulher negra que perde seus três filhos, para a sociedade, enfim, para essa amortandade da juventude negra, esse é o tema. E a gente trouxe isso para o sentido virtual. E foi um grande desafio, né? E a gente vê como a mudança dos tempos vão alterando também a maneira que a gente vai se colocando. Então, na vida, a gente tem, ao mesmo tempo, um sentido de percurso, que é o meu percurso, a minha história pessoal de vida, e a gente tem o sentido de história, que é do percurso coletivo e como esse meu percurso individual se insere na história, na história que eu vivencio no tempo em que eu vivo na comunidade, no país, enfim. A descoberta de mim como artista autoral acontece junto do meu entendimento político sobre qual grupo social e racial eu pertenço. Não acontece separado. Por mais que esse entendimento tenha chegado depois que eu já estava na minha faculdade de teatro. Esses processos, eles ocorrem no planeta, né? Cada pessoa, cada grupo social vive em um lugar diferente. Os lugares, eles ajudam a constituir as pessoas, né? Se você vive num clima quente, você é constituído, de uma certa forma, por hábitos, maneiras de ser, por coisas que você deve fazer, enquanto que se você vive num país super quente, você vai ter outros hábitos de construir outras maneiras de ser. Se você for no dicionário Yorubá e encontrar lá a Larindio, você vai encontrar a seguinte tradução, artista do corpo. Então, assim, eu já estava há muito tempo falando, tá, eu sou artista do corpo transdisciplinar, artista do corpo multidisciplinar, sou artista do corpo, enfim, trabalha com vídeo, performance, com teatro, com instalação. E aí, quando eu achei esse termo, eu falei, olha só, um termo curtinho, tranquilo, que já dá conta disso tudo. Mas eram famílias, era uma tradição familiar, que aí envolvia circo, canto, dança, atuação, contação de história. Eram grupos nômades, era uma tradição familiar, estava vinculado a muitos rituais espirituais, mas também vinculado a, digamos, a saúde coletiva, social, cultural. Então, era uma forma também de transmissão de informação, enfim. Então, a cultura, quando eu falo do meio ambiente, os percursos e as histórias, elas ocorrem em meios ambientes específicos, né, que dão as condições, as possibilidades de existência. É um pouco por aí, assim, é um espaço de experimentação, uma apropriação que me dá o direito de experimentar as estruturas do meu fazer, como artista do Corpo. Eu queria que você falasse um pouco do processo criativo desse álbum, né, e, sobretudo, o seu processo criativo na pandemia. A gente é uma situação inédita, né, vivenciada pelas gerações que estão vivas. Sem dúvida, a pandemia impactou de diferentes modos, obviamente, os tecidos sociais, mas eu queria saber um pouco do seu processo criativo do Letrux aos Prantos e do seu processo criativo na pandemia. O que a pandemia, de fato, te trouxe enquanto insumo criativo? O processo criativo de Letrux aos Prantos, ele foi muito no intervalo do frisson do climão. O climão estava acontecendo mil viagens, mil apresentações, e, nas horinhas de intervalo, existia um bichinho vivo dentro de mim, onde eu, com a banda, eu ficava... Ai, Arthur, fiz aqui um refrão, vem aqui. Ai, meninos, vocês não têm uma música? Meninas, vocês não têm uma música? Então, o Aos Prantos, eu tenho música com todos os integrantes da banda. Acho que a nossa proximidade durante as viagens do climão me fez ter essa vontade de... Olha, não quero só que vocês sejam a banda, eu quero ter composições de vocês. Então, tem uma música com todo mundo. Nossa, não sei nem dizer o que foi. Foi, assim, a loucura do mundo mesmo o disco ter saído. Na sexta-feira, 13 de março de 2020, que foi o dia que o país fechou. O disco saiu, o país fechou, o mundo fechou. Então, você fica lá, assim, eu queimei uma agenda, né? Eu botei minha agenda no fogo e vi o fogo transformar uma agenda linda. A gente tinha tantos... Ai, era linda a agenda, linda. Shows fora, shows norte a sul. E aí, queimamos essa agenda, mas a resposta das pessoas é muito... Uma gratidão muito bonita, do tipo, porra, já está um ano escroto pra cacete. Pessoas morrendo, pessoas desempregadas. Então, obrigada por, pelo menos, ter lançado isso pra me fazer companhia. Você fala da comunicação pelo social que conecta, né? Isso eu acho muito interessante. Então, como é que a gente olha pra esses processos comunicativos como processos sociais e que sentidos são gerados a partir disso? Olha, essa ideia de ecologia dos sentidos é de pensar aquilo que liga tudo, né? Um dos princípios da vida é o movimento. E o movimento, ele é conector. Ele sempre conecta com coisas, né? O vento mexe a folha. Então, se tem o vento, então a folha se mexe. Você fala uma coisa. Se eu digo uma coisa, vocês ouvem, vocês pensam alguma coisa sobre isso. Porque eu não separo natureza e cultura, tá, pessoal? Mas acho que essa é a grande diferença. A gente está aprendendo junto e construindo uma inteligência coletivamente, verdadeiramente, né? Então, a gente realmente não construir para alguém, mas construir junto. Na verdade, a ecologia dos sentidos é só uma tentativa de entender o conhecimento não como algo estanque em disciplinas, mas em que as trocas, elas são estabelecidas com base nos sentidos que nós construímos ao longo da vida. A comunicação como campo transdisciplinar que atravessa a todos. Como que a gente faz essa interdisciplinaridade? Como que a gente pode envolver as pessoas de cada contexto, compreendendo os territórios, compreendendo aquela cultura, compreendendo aquela natureza, valorizar todos os saberes e compreender os sentidos dessas pessoas? A ecologia, no sentido de que tudo se mistura, se confronta, e são nesses encontros, confrontos, disputas que vão ocorrendo entre os seres, as sociedades, os grupos, as comunidades, é que a humanidade vai indo. Poder sentar para escutar, valorizar a comunicação e usar ferramentas que a gente pudesse ouvir, o que nem sempre é fácil. É fácil falar aqui da importância da comunicação. Fazer isso junto, a gente sabe que é a complexidade. E pensando também no lugar da internet, para você, eu queria falar um pouco sobre isso, porque, bom, pelo menos eu, assim, vim dessa geração, governo Lula, ponto de cultura, cultura digital. O que aconteceu? Que balança é de 15 anos. Mas, ao mesmo tempo, a sua carreira pôde se expandir também graças ao digital. Então, fala um pouco para a gente sobre como você se relaciona com a internet. Eu sou de 82, então eu tive uma adolescência sem internet. Lembro que quando a internet chegou, eu tinha 18 anos. Então, isso é um marco, né? Eu não sou uma pessoa que, desde criança, existe internet. Eu tenho lembrança de um mundo sem e lembrança de um mundo com. É diferente. Se uma pessoa está no Amapá, me ouvindo e me manda uma mensagem, não é porque a rádio ou um programa de TV me mostrou de jeito nenhum. É por causa da internet. Então, sou grata, sem dúvidas. A abertura também trouxe o esgoto. Não teve como. É difícil filtrar essa hora. É tudo muito complexo, realmente. Se você abre um espaço, você abre o espaço para a luz e para a sombra. Desse ambiente da rede social, essa velocidade que exige que o artista esteja sempre produzindo. Mas como isso pode impactar também a consistência de um trabalho, porque a consistência de um trabalho depende também de tempo, de maturação. Numa situação de pessoa pública, já com certeza viveu alguma história de cancelamento, de hater, de fake news. Acontece. É meio dramático na hora que acontece. A primeira vez que eu fui cancelada, eu achei assim, gente, eu pensei, o mundo vai acabar. Sofri, liguei para analista, sei lá o quê. E depois você percebe que não é bem assim, sabe? Não chega a ser um cancelamento. É um ódio diário. É um ódio daquele dia. Você foi escolhida pelo esgoto para todo mundo despejar o ódio do dia em você. Então, né? Esse é um tema espinhoso. Esse é um tema difícil de tocar. O que eu fico incomodada com o tema, com a questão da apropriação cultural, está nesse lugar que me parece, às vezes, de nossa fonte secou. Então alguém achou uma fonte que ainda tem água ali. Eu vou beber. E a estrutura em si, a relação de poder, quem tem direito de vir, quem fala, que não se altera significativamente. Eu me preocupo com a habilidade de assimilação de uma estrutura que destrói e invisibiliza certos grupos sociais. Essas assimilações, elas geralmente acontecem quando entram no campo do entretenimento. É a existência dessas artes, essa resistência, é uma dimensão política. Eu encontro uma mulher negra com uma dimensão queer, lésbica, atuando na arte. Para mim, é o tempo inteiro a afirmação de um estado, de um ato político. A minha existência já é um ato político. E a existência desses trabalhos com mulheres negras, com homens negros, é muito política. Mas você traz uma outra questão que também para mim é muito cara, que é a da patrulha. O que eu não gosto é quando o campo das artes precisa estar subjugada à produção intelectual política. Quando é como se o que eu produzo enquanto performa, enquanto artista, tem que dar conta de uma série de tópicos e pré-requisitos que alguma produção política estabeleceu como a meta, como o ideal. Porque eu posso tratar de todos esses tópicos dentro da minha obra. provavelmente tratarei sendo uma pessoa que está engajada com aquela militância em específico. Mas é de um jeito que só aquela obra vai se relacionar. O meu maior crescimento artístico, é muito doido pensar isso, foi numa época de... decrescente para a cultura brasileira. Eu realmente não sei como, talvez tenha sido até um cargo espiritual que me foi dado no sentido de dar força para as pessoas. Porque eu nunca me calei, eu nunca... Já me pediram para não gritar em algum show fora Bolsonaro. Em algum momento eu pegava o meu telefone bem no final. Falava, agora já não podem mais me cortar. E eu falava. Então, as relações humanas, na verdade, elas se pautam por esses interesses que se misturam. Quando você vai trabalhar junto, você tem que negociar os interesses. E essa negociação de interesses, ela é o que vai definir um caminho. Então, eu vejo um caminho aí às tecnologias sociais, eu vejo a importância da pesquisa qualitativa, de ouvir os territórios, incluir os territórios, dialogar com eles e que as respostas vêm deles. E não dos professores ou da pesquisa. Mas a resposta, ela vem das pessoas e daquele lugar que a gente vai estar em diálogo. Então, assim, se a gente falar num novo país, dos caminhos para o Brasil, em todas as complexidades que o país tem, é da gente conseguir, a partir da academia, agora vou falar da academia porque é o lugar onde eu ajo, e vocês também, a partir da academia, nós buscarmos formas de construção de conhecimento que se dêem em trocas comunitárias que não sejam violentas, que sejam dialógicas, que não sejam manipulativas, mas que sejam na busca de um compartilhamento sincero. Isso não é fácil, isso não é simples e é passo a passo. Eu diria que é passo a passo de formiguinha, a gente efetivamente construindo um novo. Para isso, eu vejo que não é um caminho, é a gente costurar caminhos. E aí, dois professores que estão aqui da UFRJ, então, é a gente ter esse diálogo dentro das universidades, para fora das universidades, entre as diversas unidades e aprender junto. Olha, eu me pergunto cada vez mais para que servem as universidades hoje. Porque isso, eu acho que nós estamos num desenvolvimento histórico que a gente tem que colocar em questão a estrutura, o funcionamento, a natureza das universidades. Então, eu acho que um grande chão para isso é a extensão, a gente poder focar a academia no diálogo com a sociedade, incluir a sociedade, saber o que é realmente necessário e construir algo que seja necessário, construir o diferente a partir desses diferentes sentidos. Eu me pergunto, mas por que tanta teoria? Porque as teorias são explicações, explicações do mundo. Então, eu explico assim, outro explica assado, cada um explica de um jeito. Tanto as teorias que a gente bebeu de pesquisação, ecologia de saberes, ecologia de sentido, planejamento estratégico, quanto de ferramentas, Dragon Dream, criação colaborativa de projetos, tecnologias sociais, e teve todo esse cruzamento. Mas eu acho que, assim, como lição para cada um levar, a minha, que eu tento levar, é de tentar cavar algum espaço, de fazer alguma coisa diferente que faça sentido para alguém. e não para aquilo que a academia quer que a gente faça, que é publicar, colocar na biblioteca. Tudo bem, você pode até tentar fazer isso aí, mas eu acho que isso é cada vez menos relevante. Eu acho que nós estamos num momento de quebra de vários paradigmas. Então, para mim, tem sido muito importante conjugar tanto a questão acadêmica, quanto a questão experiencial no campo. Como que eu vou chegar para efetivamente ouvir essas pessoas do mesmo lugar, e para mim foi uma grande desconstrução, eu que venho da engenharia, e como que a gente pode construir algo junto. Então, acho que é um ponto que a gente tem que desconstruir em todos os sentidos. Não sei se ajudou muito. E aí, o que você tem, como é que você vê essa dimensão da coletividade do processo? Porque é isso, criar sozinho é diferente de criar em grupo. A criatividade é um campo da ciência cognitiva. A criatividade é entendida como uma forma de resolução de problemas. A grande oportunidade é a comunicação, e o grande desafio é a comunicação. como que a gente cuida disso. Então, eu acho que é um percurso individual e é um percurso coletivo. Individual no sentido de não ficar somente no meu quadrado, na minha discussão. O que eu usei, o que eu trouxe da metodologia do Dragon Dreaming foi, primeiro, a gente fazer um círculo dos sonhos, tanto com a equipe, quanto com a comunidade, quanto com os atores locais. Ou seja, saber qual era a necessidade de cada um, o que cada um esperava daquele projeto, daquela ideia e a gente poder, a partir dos sonhos de todos, construir ações que realmente fizessem sentido para todo mundo. Eu busco estar atenta à perspectiva, por exemplo, indígena, entender o que está acontecendo e saber, sabe, me colocar como uma aliada da perspectiva LGBTQI, a minha pauta também, LGBTQI+, mas eu não tenho uma perspectiva trans, por exemplo, mas eu quero estar ali, quero estar do lado. O outro passo é a gente rodar. Então, assim, eu como engenheiro, eu entrei no papel e carreguei o saco de cimento e construí junto com os comunitários e, da mesma forma, eles escreveram artigos comigo, a gente discutiu esses artigos, a gente discutiu dados, a gente classificou dados, a gente parou para olhar para aquela situação. Então, a gente trabalhou muito em paridade. e a coletiva é nesse sentido, são nesses encontros, nesses encontros de lutas, onde a gente vai juntando essas perspectivas e ouvindo o outro. Celebração, como que a gente faz isso? De uma maneira muito simples, mas que traz muito pertencimento, que é, a cada ação, a gente fazia rodas de conversa, onde a gente olhava para o que aconteceu com os comunitários e com os atores locais e a gente levantava tanto pontos altos, o que foi bom, pontos baixos, o que não foi bom e que tal, o que pode ser diferente? Do coletivo, a gente, como Tropifagia, no livro mesmo, a gente traz isso, o desafio é exatamente esse, porque cada vida, cada pessoa é um universo. Então, nesse contexto, sobretudo de sensibilidade, de criação, a gente tem a potência máxima de colocar essa sensibilidade em diálogo e, ao mesmo tempo, encontrar desafios de que essa sensibilidade traz um campo também de muita intensidade, e a intensidade nem sempre é tão fácil de lidar. E aí, com isso, a gente estava construindo movimentos de feedback constantes com a comunidade. E, obviamente, diversos desafios emergiam, críticas, desafios, julgamentos, questões, mas quando a gente se permitia criar o espaço de escuta, de conversa, de diálogo, de construir soluções juntos, isso fez uma grande diferença. Mas que interfaces e diferenciações também você encontra nesse campo de todos nós, enquanto artistas, trabalhadores da cultura, onde a gente se encontra, onde a gente se une? Eu acho que se encontra um espaço como esse aqui, porque são muitos, são muitas diversidades. Eu vim aqui também por isso, porque eu sei que eu não sou a única voz que vocês vão ouvir. Isso me agrada porque quando eu for assistir eu vou ver outras perspectivas. Isso vai ampliar a consciência que eu tenho sobre a vida. A coisa mais linda da astrologia para mim é que ela começou com a observação de coincidências. Isso me emociona muito. A coincidência para mim é a hora da confirmação. Quando você você fica, opa, tem um negócio aqui, tem uma energia, tem uma conexão. Então, a astrologia ter começado porque pessoas começaram a anotar, a fazer um registro de coincidências. Gente, sempre quando alguém nasce com Marte em quadratura com a Lua, essa pessoa é esquentadinha. Então, eu amo isso. Ai, que loucura. E essa dimensão política, ela parte da vida. A vida enquanto a real importância, né? Tipo assim, enquanto esse estado que é a morte, a gente pulsa a vida. Então, a pulsão da vida são esses encontros diversos. São as falas diversas. A fala de uma mulher indígena, de um homem trans, diversas vozes. De uma mulher branca, de um homem branco, de um homem negro. Enfim, isso, para mim, é a pulsão de vida. é a vida no seu estado mais vitorioso. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Vixe Maria. O Brasil para mim. O Brasil para mim. O Brasil para mim. Ai, o que nem pegou, o que nem pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? Não, quando eu for assistir o programa, eu vou começar a tentar ver as respostas do povo para eu saber como. Mas eu amo ser brasileira e afro-diaspórica e um pouco também indígena. Essa coxinha de retalho que é essa mistura. Não acredito nessa democracia racial. Não temos um Estado de direito, um Estado democrático, as diversas camadas sociais. Enfim, muita coisa. Nossa, está um horror. Mas tanta gente ainda quer ver o Brasil bem, né? É um Brasil em que a gente possa ir mais para a guerra, que a gente possa fazer o novo, fazer diferente, valorizar as nossas essências e contar outras histórias. porque as histórias que foram contadas para a gente estão muito defasadas. Então a gente precisa contar outras histórias e reconstruir essas histórias. O que é que eu conheço? O que é que eu consigo conhecer? O que é que entra como narrativa oficial de Brasil? Então eu não sei responder a sua pergunta. Falei pra cacete e não fui. A conclusão é essa. Qualquer resposta a isso vai ser uma criação do momento, né? Eu tenho sentimentos ambíguos com relação ao Brasil, um caldeirão próprio que é fruto das todas as construções de percursos e dessas histórias pequenas e amplas que foram se dando nesse território. Isso tudo é o Brasil, né? É o Bolsonaro e Erundina. O Brasil são essas duas coisas. No famoso Oiapoque e Xaui existe uma conexão aí que é a internet que viabiliza. E agora eu acho que essas coisas estão plantando sementes onde a gente vai poder avançar em outros debates. O debate da privacidade, o debate do software livre, o acesso ao hardware, o debate de como as tecnologias são obsoletas. Você não pediu desculpa e seguiu sua vida achando tudo ok Perdi meu sono que eu só me apaixono e não entendo quem sente que é crente crente